Hoje vou falar de um drama bem dramático e emocionante. Pachinko é uma série inspirada num livro de mesmo nome que fez bastante sucesso. Essa série está disponível na Apple TV e já tem a segunda temporada confirmada. Vamos para a história. Pachinko é centralizado na história da Sun Ja e da família dela. A Sun Ja é uma coreana que nasceu quando o Japão estava dominando a Coreia e ela era muito, muito pobre. Um dia ela conheceu um comerciante chamado Konon Su, os dois se aproximaram e ela acabou engravidando dele. Só que ele revelou que já era casado, que já tinha filhos e que a família dele morava no Japão. Ele até tentou oferecer uma casa, oferecer pensão para ela, só que ela recusou dizendo que não queria ser amante dele. Depois de um tempo ela conheceu um pastor chamado Isaac e ele se ofereceu para casar com ela, até porque por ele ter a saúde fraca, ele achava que ele não conseguiria encontrar uma esposa. Os dois se casam às pressas e vão morar no Japão. Ao mesmo tempo que a gente vê a história da Sun Ja jovem, a gente vê também a história da Sun Ja idosa e também do neto dela, o Solomon Beck. O Solomon, ele trabalhava nos Estados Unidos e depois foi transferido de volta para Tóquio para tentar fechar um acordo milionário. A personagem do Solomon é bem interessante porque ele sofre bastante com a pressão do mundo corporativo, com a pressão de não ser coreano, de não ser japonês e também de não ser americano. Ele sente que ele não se encaixa em nenhum lugar que ele vá. A forma como essa história é contada é muito interessante na série porque mistura acontecimentos de 1930 com 1980, de uma forma que por mais que no começo seja um pouco confusa, a gente consegue entender rapidinho o que está acontecendo. E é muito legal que eles fazem diversos paralelos, principalmente em momentos de protesto e momentos de alegria. Outra coisa bem legal desse dorama é que ele tem diversas línguas dentro dele. A maioria dos personagens fala coreano e japonês, o Solomon não fala coreano, japonês e inglês, então tem uma diversidade muito grande de línguas, de culturas e é muito interessante esse aspecto também. E outra coisa bem legal sobre esse dorama é que a produção conseguiu encontrar mulheres com histórias de vida parecidas com a Sun Ja, mulheres coreanas que saíram do país, que não eram mais novas, para tentar uma vida melhor em algum outro lugar. Essas mulheres foram entrevistadas e essas entrevistas estão no final do último episódio e é muito bonitinho. Patinka é uma série perfeita para quem quer se emocionar bastante. Ela tem oito episódios e, como eu falei, está disponível na Apple TV. Essa é a minha resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo catálogo. Tchau.